Banco Central Timor-Leste apresenta crescimento de economia no setor privado nacional no Internacional Cira. A apresentação nem ajuda o setor privado Cira onde diversifica a economia Timor-Leste. Vice-primeiro-ministro do assunto de economia, serviços à moto com a Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste. No Instituto Federal Catarinense organiza o Fórum de Investimento no setor turismo. Quando o ensa desenvolve no diversifica a economia Timor-Leste, o setor privado Cira e o raio no raio. Governador Banco Central Timor-Leste, o setor privado Cira ajuda no cria emprego, também a população barra que é difícil sustenta a maior família. O setor privado ajuda a cria emprego. Também tem a maior população jovem, quase 70% de população na idade menos de 30. Então, o governo Mesa Clavele acomoda Itanine e Macirne. Então, precisa do setor privado, investimento do setor privado para a ajuda a cria emprego. Segundo o setor privado, quando burras, disseramos Belhatama receitas e os impostos. E, enquanto receitas barra, o governo Belhuza e Daniel Rudi desenvolvem Itanine e Rai, por exemplo, estrada, porto, aeroporto, escola, saúde, robôs de selo. Também não é que o setor privado, nem o papel não é importante. Agora, dará um tanto o governo, uma entidade pública ou todo, e está a casa, no insato, facilita o setor privado, e o setor privado doméstico, não mostra o setor privado internacional, a tomar o investimento Itanine e Rai. Além de nem presidente, que há um comércio na indústria timor-leste, a atuar, CCI tem o serviço remoto com o governo, com a infraestrutura, no investimento da economia, e Rai Laran. Primeiro, o governo do Banco Central, coletão com a economia geral, apresentação com a estratégia, metida com a batu, a setor produtivo, depois, o ministro, planeamento e investimento estratégico, com a infraestrutura, mesmo que está preparando ela, porto, aeroportos, estradas, linha internet, então, se a internet precisa, é um investidor, e a informação. Também, o governo vai investir fatia, mas, claro, que a infraestrutura básica, seja, tem preparado. Com o investimento, lá do dia, que não é feito, não é sempre dia, para a economia, Rai Laran, basear emprego, para o desenvolvimento, não é, não é, não é, não é pacote, não é, não é, impactos, não é, quando é investimento, a sério, a economia, e desenvolvimento do dia, e depois, tem o rendimento, e cria, a terra e larga. A feina abertura, for um investimento, turismo, Timor-Leste, e na região rua, Ranulho Resinhat, vice-primeiro ministro, ministro coordenador, assunto econômico, ministro turismo no ambiente, Francisco Calvoa de Lai, assina nota entendimento, o ASEAN Pacific, Estratégia Investimento Limited, e a área turismo no ambiente, não sai, se assina nota entendimento, entre ministro comercio e no industria, e a área automotiva, não é, nota entendimento, entre autoridade nacional, designada combate ao terreno, e ação climática, o carbono tesouro Timor-LDA, for um investimento, turismo Timor-Leste, Tinan Rihon Rua, Ranulho Resinhat, Halao Durante, Loran Rua, Hahuusi, Loran Rua Nulho Resinida, Toloran Rua Nulho Resinrua, Semana Ne, equipa cobertura, Giamen.